E aí galera, estamos aqui mais uma vez na 9ª edição do Sampa Music Festival aqui no Espaço Victory E hoje vamos ter como bandas principais o Strike, Aliados, For Fun, além de muitas outras bandas A gente veio perguntar para esse pessoal o que eles acharam da volta da Rádio 89, a Rádio Rock Vem com a gente curtir mais esse Sampa E aí, eu estou aqui com a banda Project 46 E aí, vocês viram aí que a Rádio 89, a Rádio Rock voltou, né? O que vocês acharam disso? Porra, cara, animal, né, velho? Eu cresci escutando 89 e quando eu voltou começou aquela enquetezinha no Facebook Da galera escutar, com os caras virando noite lá escambar, o povo aguentar no ar Porra, até graças a Deus, né, mano? Agora, tá rolando slip, tá rolando sepultura na rádio, cara Tá comendo essas coisas aí de sertanejo, funk dos infernos aí que tá acontecendo Ainda bem que tá rolando mais um pouco de metal e uma música mais de qualidade aí pra galera escutar É foda É que tava meio difícil a gente ouvir um rock assim, né, no Brasil, tava difícil as rádios, né? É, cara, no País do Jabá você não vai escutar rock, cara, sério E que banda vocês gostariam de ouvir lá na Rádio Rock? Ah, a gente, ia ser legal Ou quem sabe, né, eles tão dando chance, meu Mas e aí? Tem muita banda legal aqui que a gente gostaria de ouvir Principalmente as bandas nacionais, assim Mas, eu não sei, eu acho que vai demorar um pouquinho pra abrir, mas uma hora eu acho que abre aí, ó Uma hora vai, uma hora rola Mas e aí, vocês têm algum projeto? Como é que vocês estão aí na carreira? Cara, a gente tá batalhando aí pra fazer, já começamos querendo gravar o próximo CD já no final do ano e tal Então, estamos startando essa parada, né, que você tá ligado como é que é a correria A galera tá escutando a gente pra caralho, a gente quer trabalhar o Doh KDW até o talo Pra gente entrar com esse segundo CD com dois pés no peito, tá ligado? Porque a gente quer, o Doh KDW ficou pesado, mas a gente quer que o próximo CD seja bem mais pesado Que o primeiro CD que foi o Doh KDW, que já deve sair por cursão inteira Dez, rolando em tudo quanto é lugar, Mix TV, MTV E aí, vamos aí, né, cara, vamos trabalhar, né, cara? Que você, ó, tem que cair e fudeu, então é nóis Mas e aí, como que é tocar metal aqui no Brasil? Ah, cara, ultimamente tá tendo uma abertura mais legal, tá tendo mais oportunidades assim Mas, querendo ou não, ainda é mais restrito, é um público muito segmentado Então, tipo, querendo ou não, como é algo que não mexe tanto com valores Acho que por isso não tem tanta exposição Mas, graças a Deus, o underground brasileiro tem, tipo, tido uma desenvoltura melhor Se preocupando com gravação do CD, com clipe, com material E a galera tá percebendo que, mano, tem público pra caralho nessa porra E a gente tem que movimentar cada vez mais Isso aí, valeu, obrigado, hein, galera Valeu, eu te agradeço, valeu, meu E aí, agora eu tô com aliados aqui E aí, galera, a Rádio 89, a Rádio Rock, voltou Pra vocês acham, o que vocês acham de importante, assim, pra essa rádio voltar? Não só a Rádio 89, mas qualquer evento que tenha rock'n'roll Pra nós é importante, tipo, esse evento que a gente tá vindo tocar hoje, o Sampa Fest Rock'n'roll, molecada da cena O que importa é ter gente levantando a nossa bandeira por aí E vocês acham que as rádios, elas tão dando mais aberturas, assim, pra bandas independentes O que vocês acham que ainda tá um pouquinho distante? É, eu acho que cada vez tá aumentando mais, né, cara? Eu acho que... e é muito importante, né? Dar essa abertura pra banda que tá começando, banda alternativa E é isso, a tendência é essa mesmo Isso é melhorar, né? E vocês lançaram o single Esperança, né? E vocês também estão com um projeto pra reverter toda a venda, né, da música Pras crianças com câncer do Ronald McDonald Como que é isso? Na verdade, são os views que tiverem no YouTube Vão ser revertidos pro GAAC, pra casa Ronald McDonald Que tá em parceria com a gente Aliás, foi gravado lá, né, uma boa parte do clipe foi gravado lá E quem quiser aí ajudar, dar uma acessada lá no YouTube E ver o nosso clipe que tá no canal da Blast Records E é legal porque é uma parceria que a gente tem Que, assim, é uma ação muito mais pontual E que serve pra motivar outras pessoas a tomarem essas atitudes aí Que eu acho que fazendo o bem, a gente colhe o bem Ajudar é sempre bom, né? E aí, vocês tão animados aí pra tocar no samba? Porra, bem legal, tô animadão Ainda mais com bandas que a gente é fã também Com Strike, 4Fan, terceira vez Então a gente aí, tá em casa já Vai ser um puta show, quase já Isso aí, galera, aliados aí pra vocês Valeu, hein, brigadão, hein Olha, tô aqui com o Leonardo Ele que ganhou a promoção do HC E aí, Leonardo, você já colou aqui no samba antes? Já, já colado no primeiro, no quarto e no quinto Você é viciado em samba, então? É, é da hora que colar aqui Você veio ver quem hoje? Ah, 98, então Achei da hora, volta, toca bastante música boa Legal E você viu que a Rádio Rock voltou agora, né? A Rádio 89 O que você acha disso, cara? Ah, eu acho que mais voltar pra rock é melhor Porque eu tava muito eletrônica Muitas outras coisas Tá meio escasso, né? O rock aqui no Brasil, né? Verdade Hoje em dia tem poucas bandas boas de rock Então é isso aí, galera O Leonardo vai curtir aqui comigo o samba E vocês fiquem ligados aí Valeu Cá estou eu aqui com o Nicolas e o Victor do ForFan E aí, galera, vocês viram que a Rádio Rock voltou, né? E aí, como é pra vocês receber essa notícia? Eu acho bem interessante É sempre interessante ver iniciativas que fortaleçam a cena musical em todos os estilos E assim como a Rádio Rock, eu fico na expectativa aí de serem criadas a Rádio Jazz E a Rádio MPB, a Rádio Hip Hop, sei lá Beleza Tem uma vaga pra todo mundo, né? Tem que ter vaga pra todo mundo Até porque a Rádio é uma concessão pública Não pode ser dominada por pequenos grupos, né? Então tem que ter espaço pra todo mundo E vocês acham que a galera independente, as bandas independentes É difícil tocar nas Rádios Ou você acha que agora elas estão começando a ter essa chance? Eu acho que... É... A programação das Rádios, ela acaba sendo menor do que a quantidade de bons artistas que tem pra mostrar sua música, né? Eu acho que por isso que o Nicolas falou Por uma falta de pluralidade Às vezes algumas bandas acabam não tocando em rádio, etc Mas eu acho que isso é uma demanda natural que vai se acertando Eu acho que, por exemplo, tem muita gente que não ouve rádio E vai ouvir seu artista preferido Ou as bandas que gosta Através de outras formas Ou também pela rádio, enfim Acho que não há nada de errado em quem toque em rádio Nem em quem toque na internet Acho que... Tudo é válido E quanto ao DVD Quando que vai lançar? Então, a gente teve um pouquinho de atraso aí Porque a gente tá cuidando tudo com tanto esmero que acaba tendo alguns imprevistos, né? Mas até no máximo, sei lá, final de maio, espero Deve estar saindo E bem bonito Tá chegando, então Tá chegando, tá no forno E, Vitor, e o seu livro, cara? O que que você... Como tá sendo pra você? Legal, cara Tá rolando aí Eu lancei esse livro de poesia Se chama Vivas Veredas É meu primeiro lançamento literário Tô contando com a ajuda aí dos meus companheiros de banda também Que estão fortalecendo Inclusive, a gente tá vendendo os livros nos shows do ForFan Através do site da Editora Multifoco E é um livro bem, cara Bem sincero Bem... Como é que eu posso dizer? Emocional mesmo Bem vomitado e cuspido Visceral Um livro bem visceral É isso E de poesias, né? Quem puder conferir Eu vou ficar contente Vivas Veredas Isso aí, galera Foi isso, galera ForFan Obrigadão aí Ah, tô aqui com a banda Strike Mais uma vez Do Sampa Music Festival Tô lançado pra caralho É, showzaço Mas e aí, galera Vocês viram que a Rádio Rock 89 voltou E aí, o que vocês acham disso? Pô, a gente acha demais, né, cara Ter uma rádio aí Expondo o que a gente mais gosta O nosso estilo, né Que é o rock and roll Dando ênfase nisso E pra gente é, pô É motivo pra comemorar, né Uma rádio tá dando espaço Pra o nosso segmento E acho que a gente tem tudo Pra ganhar mais força aí E ganhar mais espaço na rádio Graças a Deus, né? E me fala uma coisa Vocês acham que Pras bandas independentes É mais difícil, assim Tocar na rádio Ou agora tá ficando melhor, Cadu? Ah, eu acho que cada vez mais A galera vai tendo Um pouco mais de visibilidade, né Só que, pô Aqui no Brasil, ultimamente Essa coisa de sertanejo aí Tá dominando, né Graças a Deus aí Nossa música tá sendo bem executada No meio dessa População sertaneja aí Mas, pô Nossa vontade é que todas as bandas aí Toquem nas rádios For fun E várias bandas que a gente curte, né Hoje em dia Muita banda independente Toca na rádio O Nat Roots é um exemplo de banda Que faz um trabalho ótimo de rádio Acho que a tendência Mundial é cada vez mais O artista ser independente E as gravadoras que ainda Continuam com os artistas Elas vão ter que buscar Novos formatos Acho que isso é importante Mas pra rádio Fazer rádio hoje Além de você ter que ter Um single, né Uma música que, pô Tem ali um apelo Você também tem que fazer Um trabalho de internet Que é o primordial Porque eu acho que Você ter a força na internet Ajuda na rádio Vocês acham que a internet Ajuda ainda melhor Do que na rádio? Não, com certeza A internet Tem um tempo Que já sempre foi um veículo Muito legal de divulgação Pra artistas novos Artistas que até Não tem a possibilidade De estar com o som na rádio Ou estar com o som na TV Já começam divulgando O seu som na internet Assim como o Strike Também no começo Divulgou o som na internet E a galera começou a conhecer Então é um grande veículo Pra ajudar as bandas Com certeza A internet ajuda pra caramba, né Mas agora vamos falar de vocês Aí Mega sucesso Céu completo Fluxo perfeito E aí Qual que é o novo single Do Strike, meu? Se joga Vai ser o novo single Que é a música que a gente fez Com o Projota Foi a última música Que a gente fez pro disco Ela entrou tipo Uns 48 de segundo tempo E rolou legal Aí as rádios já escutaram Já toparam Quebrar tudo Colocar um rap com rock Na rádio Ou um som swingado Diferente do que a gente já fez também Mas tem alguma coisa Do jogo virou ali também Mas a gente tá felizaço Assim Esse disco aí foi Tipo Sei lá Um divisor de água Na nossa carreira Impulsionou Hoje a gente já tá compondo O quarto Que tá vindo muito legal A gente tá felizaço Com as músicas Estão fluindo E cara Essa loucura de show Show cansadão Indo pra tudo quanto é canto Pra lá e pra cá E propagando a arte Propagando O que a gente se propõe a fazer Com o amor Que é o rock E tá tocando em todos os lugares Acho que Esse segmento nosso É bom que nunca vai morrer Então tamo junto Proliferando a desobediência Né cara A gente tem que sim Proliferar Tem que lutar pelos seus direitos Acho que assim A gente tem Tanta coisa errada acontecendo Na política Tanta coisa no nosso país A gente mora numa cidade Que infelizmente Morre de 10 a 15 pessoas Por noite E é um problema Que vai além Da área governamental É polícia envolvida É o tráfico São problemas muito maiores Que vem do que? De uma falta de Investimento na cultura Na saúde Enfim A gente tem muita coisa Pra resolver E a gente tem que contestar Isso aí fora da lei É uma música que fala isso E no quarto disco De strike Vão ter mais assuntos Nesse meio Desse tipo Bacana Rodrigo Você que tá meio quieto O que aconteceu E aí O que você achou Do show de hoje Foi animal? Foi demais Foi demais Já tinha tocado ano passado Aqui no Sampa Music E foi legal pra caramba E esse ano Não foi diferente A galera agitou pra caramba Com todos os singles E vamos tocar no 10 Que eu já tô sabendo Vai ser um amor histórico Histórico Muito bom Eu queria agradecer Toda galera Que assistiu o show Foi demais Valeu galera Isso aí O showzaço Foi sensacional Quem não veio perdeu Bom eu vou encerrando Aqui com o strike Também vou encerrando Com o HC Noir Que moleque é sangue bom demais Tipo ele é dos nossos Que é parceiros Que é irmão É isso aí Bom eu vou ficando por aqui Com a galera do strike E vocês quiserem ver Essa matéria E muitas outras Entre lá no site Do hcnoir.com Também siga a gente Lá no twitter Que é Arroba hcnoir E claro Manda um recado lá no face Facebook.com Barra hcnoir Agora a gente vai ficar por aqui Porque a gente já curtiu o show Acabou O showzaço É isso aí O showzaço É isso aí É isso aí O showzaço Eu vou ver Essa lenta Na voz de ninguém Dez Alguém não Super bom Dez Não E o Dez Música